Você sabia que o Botox é realizado na área da estética e na área da saúde? Pra quem tem rugas, estrabismo, cefaleia, sorriso gengival, bruxismo, sudorese, entre outras complicações? Eu vou falar tudo sobre o Botox, até mesmo sobre a aplicação botulínica e também o Botox capilar e o Botox caseiro. Fique ligado! Você sabia que o Botox é apenas um nome comercial? Porque a técnica, na verdade, se chama aplicação botulínica, que vem da bactéria que produz o botulismo. É uma bactéria super, super, super perigosa. No entanto, fique tranquilo, ela é realizada na estética, na área da saúde, ela não oferece risco nenhum. Ela serve pra quê? Ela serve para paralisar os seus neurotransmissores. É por isso que coloca-se no músculo. Nossa, que legal! Exatamente isso, ó. A minha testinha, eu fiz recentemente a aplicação botulínica. Se você ver alguns vídeos anteriores, você percebe que quando eu levantava a minha sobrancelha, eu faria um risco aqui e no meio também tinha. Agora tá super, mega sutil. E como isso aconteceu? Bom, eu procurei uma excelente profissional, onde que ela fez a análise do meu rosto e harmonia facial. Se você for fazer essa técnica, procure uma profissional. Quais são os profissionais que podem realizar esse tipo de procedimento? Médicos podem. Os profissionais da odontologia, da biomedicina e da enfermagem. E esses profissionais, eles têm que ter a capacitação, um curso especializado para aplicar essa técnica, né? Que é a aplicação botulínica. Nossa, por que serve exatamente a aplicação botulínica? Ela consegue parar os neurotransmissores. Que quando, ó, às vezes você quer piscar o olho seu direito, emite essa mensagem para o cérebro e faz essa captação. Quando você paralisa o seu músculo, ó, você acha que tá mexendo, mas ouve o quê? A interrupção desses neurotransmissores. Eles não conseguem ter essa ligação. E o músculo está aqui no meio, entendeu? Então você força, 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 mas não acontece isso. Que é completamente diferente do botox capilar, que hoje em dia está em alta, está na moda. Nossa, eu vou aplicar botox capilar. Botox capilar é bom? Nossa, o botox capilar é maravilhoso, mas não é a toxina botulínica. Ele não é uma bactéria. Simplesmente ele é o quê? Ele é uma proteína, ele é aminoácido, ele é queratina. Ele faz o quê? A selagem do seu fio, entendeu? Ele vai fazer o quê? As cutículas do seu fio ficam abertas, ele faz essa selagem onde que fica durinho. E dá esse aspecto o quê? Lisinho, durinho. E as pessoas falam botox capilar. Mas ponto. É hidratação. Uma hidratação intensa, uma hidratação profunda. É muito bom? É, mas não é botox. Entendeu? Assim como muitas pessoas que eu tenho visualizado na internet estão ensinando a fazer botox caseiro. Existe isso? Botox caseiro? Fazer botox? De jeito nenhum. Tô vendo aí. Passa ovo, clare de ovo, passa amido, passa gelatina, coloca no rosto e você fica toda puxada e é botox. Não, não é isso, gente. O máximo que você tá fazendo é uma pequena hidratação na sua pele e é óbvio, quando o seque estica porque é proteína, entendeu? Então dá o efeito lift facial, que ao remover, após alguns minutos, volta a tudo normal. O botox, ele tem o conceito de paralisar o seu músculo, que tem a duração de 3 a 6 meses. Isso vai depender do seu organismo. Tem organismo que é lento, aí mais ou menos 1,6. Aquele organismo que é bem acelerado, você diminui isso, entendeu? 3 meses, mais ou menos. E você tem que tomar cuidado, porque existem algumas coisas que você pode prolongar o efeito ou então neutralizar. Neutralizar, exatamente. Digamos que você aplicou aqui, o botox não ficou satisfeito, falou, nossa, caiu um pouquinho e agora vou ter que esperar 6 meses. Não é necessário, pois na estética há alguns procedimentos que neutralizam este procedimento. Portanto, fique ligado, você que gosta de fazer, cuidar do seu rostinho, passar o procedimento que está sendo realizado em clínica. Porque a radiofrequência, ela diminui cada vez mais. A eletroestimulação, se você utiliza um produto cosmético de DMAI, tome cuidado. Se você fez aplicação botulínica, não passe ele. Por que não? Porque o DMAI, ele interage com os seus músculos. E isso vai fazendo o que? Reduzindo cada vez mais o efeito do botox. Se você tem costume de ficar massageando essa região, colocando algo quente, também tudo isso acaba diminuindo. Porque como que sai esse efeito? Ele sai do nada, pra onde vai? São as nossas células do nosso corpo de defesa, que vai lá pegando essa bactéria aos pouquinhos. Por isso que vai terminando, entendeu? É um anticorpos. Tem pessoas também que naturalmente, ela aplica uma, duas, três. Na quinta ou sexta vez, nossa, não tá fazendo mais efeito. Por quê? Porque você produziu um anticorpos, entendeu? Anticorpos, que não vai fazer mais efeito, basicamente. Você vai aplicar, vai durar um mês ou menos, não fez efeito. Porque o seu organismo já está preparado pra combater esta bactéria. Porque é uma bactéria dentro de você. Entendeu? E existem também outras coisas que podem potencializar. O que pode potencializar? Primeiro, antes de realizar este procedimento, você tem que estar com a pele muito bem hidratada, muito bem limpinha. Então, uma semana antes, procure fazer uma limpeza de pele profunda. Procure hidratar bastante a sua pele. Que o resultado vai ser super satisfatório. E também, utilizar um produto adequado, que produto seria esse? Um produto com princípios, com alta teor de hidratação. Mas sem o DMAI. Entendeu? A pele tem que estar muito bem hidratada, vai prolongar esse efeito. E também tem as pessoas que praticam exercício físico com muita intensidade. Pega muito peso. Faz muita contração muscular. E isso faz com que reduz um pouco o efeito do Botox. Por quê? Porque aumentou muito a sua imunidade, a sua circulação. Entendeu? A troca metabólica. Isso reduz um pouco. Mas não deixe de praticar exercício. Pois a sua saúde vem em primeiro lugar. Depois é estética, gente. E para as rugas, o Botox pode ser aplicado tanto na ruga estática, quanto na ruga dinâmica. A ruga dinâmica é aquela que quando se faz a mímica facial, você visualiza. Aplica o Botox e suaviza. A ruga estática é aquela que, mesmo que você, em repouso, você consegue visualizar esta ruga. Então, tome cuidado. Porque se for uma ruga muito profunda, o efeito não vai ficar legal. É por isso que tem também o preenchimento, que é diferente do Botox. O preenchimento, ele preenche aqui, ó. O suco nasoginiano. Ele preenche aqui a sua olheira. O Botox também não pode ser preenchido em ruga gravitacional. Porque ele faz a pitose. Ele faz a queda. Entendeu? Ou seja, fica muito ruim o efeito, né? Não é isso que você quer. Você quer levantar e paralisar e dar uma harmonia facial, um rosto jovial, ficar mais bonita ainda. Então, procure um bom profissional para realizar esse tipo de técnica. Você vai ficar super satisfeito. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, ativar as notificações e também me seguir no Facebook e no Instagram. Porque eu estou sempre postando dicas de estética e saúde. Muito obrigada. Beijos e até a próxima.